Oi gente, como é que vocês estão? Começando mais um vlog por aqui e um dos vlogs muito especiais que virão por aí Hoje tô indo lá no centro comprar os doces, as coisas pra encher as prendinhas do aniversário de Analu E vou levar vocês junto comigo, tanto pra comprar tudo quanto pra encher, vocês vão participar de tudo Vou mostrar pra vocês as prendinhas, como que eu vou encher, como que eu vou fazer É isso, acompanhem aí o vídeo que eu sei que vocês vão amar Acabamos de chegar no centro e a primeira parada já é aqui pra comer, né, amores? Eu amo! Já fiz meu pedido, agora eu tô aqui, ó, esperando pra pagar Olhem quanta coisa gostosa Nada saudável, mas hoje pode, hoje tá liberado, né, Isadora? Não tem como a pessoa vir no centro, não vir aqui e não comer essa coxinha, que é maravilhosa Chegamos aqui na casa de Gabi, comprei tudo isso lá A gente saiu da loja com as bolsas pesando muito Tinha nem como fazer nada mais no centro E aí eu trouxe algumas coisas aqui nessa mala, que é das prendinhas Tem aqui as prendinhas das crianças Agora eu não vou montar isso, porque eu tô esperando a Bobonieri entregar o salgadinho Que foi a única coisa que faltou E aí eu vou começar enchendo os personalizados Vamos começar a encher os personalizados com ouro branco e sonho de valsa Olhem que coisa linda Tem desse aqui, ó, com três Com a Alice, o lacinho Tem esse aqui, ó, com reloginho Três anos Aí tem esse, ó, do gatinho Com as coisinhas, os detalhes de milhões Tem muito, ó, tem esse Que eu acho que é parecido, ó Tem o lacinho Tem esse daqui Tem esse grandinho Esse da chave Enfim, vários A gente colocou dois bombons nesse Um de cada E já encheu, ó, são dez desse E tem esse tanto de doce aqui Pra gente encher as bolsinhas das crianças Tem essa aqui Gente, tem muita coisa Pastilha Muita coisa, muita coisa Aí agora a gente vai continuar enchendo os personalizados Pra depois ir pra essa parte Acabamos de encher todos os personalizados Graças a Deus E aí, nesses grandinhos aqui A gente colocou um pirulito Dois bombons e um no cita, ó Desse daqui E olha como é lindo os detalhes Ó, tem o gatinho aqui Tem strass Tem isso aqui Detalhe do laço Com a pedrinha E o gatinho em cima Ai, eu amei Aí esse daqui É a mesma coisa Só que a chave Né? E aí tem penduradinho ela O lacinho E esse aqui é igual Só que com a Alice E aí nas caixinhas A gente colocou só dois bombons, né? Porque como é pequeno Tem essa daqui Que essa foi horrível pra colocar Porque é muito pequena E essa daqui Essas daqui São as necessaires As necessaires Pra mulheres, né? As mães E aí dentro dela A gente vai ver Qual doce que vai Mas também vai um chaveirinho, ó Tem o coelho O gato O chapeleiro E a Alice Aí vai um chaveirinho E algum dos doces Cheio de chaveiro Também tem isso aqui Que eu vou colocar dentro Da prendinha das crianças, né? Os tubetes E as latinhas E essa aqui É a das crianças Olha que coisa linda Enchemos os tubetes, ó Tem esse lilás E tem Lilás A tampa lilás E tem E tem o E aí Eles vão dentro Da prendinha Não vai fazer parte da decoração Nem nada Só que há dois anos atrás A gente mandou fazer, né? Esses adesivos Então agora vai servir, ó Tem esse que é o Adena Lu Tem esses, ó Que é a Alice O relógio O gato E tem esse aqui, ó Que é o relógio Com o nomezinho de Ana Lu Eu sabia que uma hora Eu ia usar isso Graças a Deus Essa hora chegou Aí, ó Tá ficando assim Com adesivo Ai, que coisa linda Não tinha visto Mas tem esses tubetes também Com a tampinha azul Então tem os da tampinha lilás E os da tampinha rosa, ó Todos com adesivo já E agora vai faltar só o azul E também tem essas aqui Pra colocar adesivo também Tem essa rosa Agora terminamos realmente Todos os personalizados E vamos agora encher Essa necessaire Das mães Aí vamos colocar, ó Esse chocolate mini Essa pastilha Bombom Porque sobrou muito Isso aqui foi o que o homem deu E o chaveirinho também Abri aqui, ó O chaveirinho Já guardei os personalizados E tinha guardado as bolsinhas também Só que aí a gente resolveu Colocar o chaveiro assim, ó E olha como que ficou lindo Aí a gente colocou em todos E aí vou guardar novamente E agora realmente só vai faltar As prendinhas, né Isadora? Bem despreocupada Aí como se nada Mas estão ali, ó Todas as bolsinhas E os doces aqui Aí quando os salgadinhos Resolverem chegar É que a gente vai ver Como é que vai distribuir tudo Pra não sobrar muita coisa Deixamos aqui, ó Separados Todos os doces Que vão nas prendinhas Das crianças Então tem sonho de valsa Tem ouro branco Tem os tubetes Que a gente encheu Que colocou os adesivos Tem as latinhas As caixinhas Tem esse já aqui, ó Que eu não sei se é pastilha Se é chiclete Tem esse daqui Que é balinha Esse aqui, ó Chiclete Bala Esses aqui Que é tipo Fini, sabe? Ele é fini Aí tem esse pirulito aqui Que é de orgulho Tem essa barra Esses dois tipos de pirulito Tem no cita Tem esse daqui, ó Mais pirulito Enfim Não vão passar a vontade Porque tem muita coisa mesmo Mas agora a gente vai almoçar Antes de encher E quando a gente começar a encher Eu mostro pra vocês Como é que vai ficar Embaladinho Acabei de chegar em casa, gente Tudo por aqui Tudo que a gente organizou hoje, né? Graças a Deus Deu tudo certo Aqui, ó São os topos de mesa Gatinho também Tem mais topo de mesa aqui, ó Que são os personagens A vela dela tá aqui Ó que coisa linda Trabalho impecável Aqui só vai ter isso O que é que eu vou fazer agora? Eu vou guardar os personalizados na mala Porque qualquer coisinha Eles amassam Então eu não quero deixar nessa bolsa plástica Eu vou colocar tudo nessa mala minha grande Aqui estão as bolsinhas, né? Essas daqui não vai ter onde guardar Então deixa na bolsa mesmo Mas os personalizados eu vou guardar todos agora Nessa minha mala aqui Grandona As crianças também vão ter outro tipo de lembrancinha Que é o kit cinema E as almofadas que eu encomendei Coisa mais linda Só que isso só vai ficar pronto um dia antes da festa Foi a única coisa assim que eu realmente encomendei de última hora E vou pegar um dia antes da festa Mas de resto, gente, tá tudo pronto Graças a Deus Deus é perfeito Eu tô muito feliz Que felicidade, felicidade Tô muito, 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 muito feliz E no sábado já é a festa E vocês vão acompanhar tudo com certeza Acabei de separar, ó Todos aqui Tem alguns que descolaram algumas coisas Aí eu liguei minha cola quente e tava ajeitando E já separei os meus e da minha mãe, né? Que a gente vai guardar Separei um de cada, ó Tem a caixinha A outra caixinha O cone E essas duas aqui, ó Peguei um de cada tipo Faltou esse, ó Já vou colocar aqui também Nessa mala aqui eu vou colocar os topos de mesa Que são os personagens, ó Tem esses Tem o gatinho também Esse aqui eu mandei fazer, sei lá, dois anos atrás Quando ia ter a festa de um E aí eu tive que mandar fazer o restante com outra moça Porque essa moça aqui não trabalhava mais com feltro E aí, ó, acabou que ficou menorzinho Só que eu preferi, ó Coisa linda Aí tem o gatinho também O coelho O chapeleiro E a rainha de copas, ó E aí vão ser 15 mesas Só que vão dar 100 pessoas, né? Duas mesas vão ser grandes Assim pra família Dá parece que 12 pessoas Sei lá, nem sei Só sei que eu vou contar agora quantos tem Vão ser 15 mesas E tem 17 topos aqui 17 centros de mesa, né? E eu vou escolher um pra ficar Que provavelmente vai ser a Alice Aí eu fiquei apaixonada por essa Alice E por essa rainha Só que o tema, né? É a Alice Então eu vou guardar essa pra mim Pra ficar de recordação E aí eu vou levar 16 ao total Porque aí se adicionar mais uma mesa Vai ter o topo Já guardei esses maiores aqui Agora eu vou guardar os menorzinhos Aqui Pronto, gente Eu organizei todas as coisas nas malas Aqui tá os personalizados de papelaria Aqui estão as lembrancinhas das mães E aqui os topos de mesa E as bolsinhas Lembrancinhas das crianças, né? E é isso Agora a única coisa que eu vou precisar buscar Vai ser um dia antes da festa, né? O kit cinema E as almofadas Que vão ser lembrancinhas também Pras crianças E depois disso não tem mais nada, gente Só no sábado mesmo Que eu vou acordar cedo, né? De manhã Pra levar essas coisas pro salão Porque a moça vai começar a organizar lá A decoração Então já vou levar tudo E aí às 10 horas Eu pego os doces personalizados Que vai fazer parte, né? Da mesa da decoração Tem muito docinho Uma coisa mais linda Tem cupcake Pirulito Muita coisa E aí de meio dia Tem outros docinhos pra pegar Que são os docinhos tradicionais Sabe? Que vai servir na mesa De meio dia Eu também começo A fazer o meu cabelo De duas horas A minha maquiagem E quando eu acabar A minha maquiagem Tem o bolo pra buscar E levar no salão E após isso Só vou precisar Arrumar a Ana Lu Pra gente ir pra lá Vai ser um dia muito lindo Mágico A festa vai ser incrível E eu tô Muito, muito, muito feliz E ansiosa Animada Tudo que vocês imaginarem Eu tô Mágico